Ui, pegou. Eita, vai dar trabalho. Vai dar trabalho que eu já tô ligado que vai dar trabalho. Não, 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 não. E aí família, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, parceiro Rogério ali. Bom galera, mais um dia, represa de Nazaré, a gente entrou agora ali 5 e meia, 6 horas mais ou menos, a gente entrou pra água. Ainda estamos indo pros pontinhos e vamos ver se hoje sai peixe. A represa subiu demais galera, demais, 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 subiu muito galera, vocês não tem noção. E toda vez que acontece isso, dá uma bagunçada, né? Mas vamos ver, vamos ver. Aproveitando aí, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, compartilha o vídeo, ative o sininho. Se quiser fazer parte lá do nosso grupo TD Kayakfish, no WhatsApp, eu deixo o link do grupo no topo dos comentários. Ali no primeiro comentário que você vê, é o link do grupo. Se quiser fazer uma pescaria guiada aqui em Nazaré, eu deixo o link do meu Instagram na descrição do vídeo. Também deixo aqui embaixo, beleza? Bora pegar peixe. E aí galerinha, beleza? Salve, salve. Galera, toca isso que enganchado ali. Olha isso, ó. Não sei se vocês estão vendo daqui, ó. Olha o meu remo. Ele tem um furo e um rasguinho. Vocês vão ver pra que serve esse furo e esse rasguinho, tá? Ó. Peguei o rasguinho aqui na linha. E, ó. Vou descendo, vou descendo, vou descendo. Opa. Aí, ó. A isca. Presa no remo. Viu? Fácil. Moleza, né, galera? Bora pescar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Semana? Domingo agora? Estão ferrando com os policiais É, porque morreu lá um cara E uma das câmeras deles Mostrou colocando um objeto E tal Bonitinho Bonitinho, cara Amém Amém Calma aí, filhão Calma aí, filhão Faz bagunça, não Faz gabunça, não Igual a minha filha falava quando eu era bebê Gabunça É, eu faço isso direto Sou craque, cara Fazer essa façanha Acerto até o cabo do leme Sabe que briguento, cara Tá brigando até agora 34, tudo nessa faixa, né 34, vamos lá Aí galera Pouquinha encostada Rabinho espalmado 33,5 Vamos fazer a soltura Desse belo peixe Fotinho Vai pra vida, filhão Fique Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai pra vida, filhão. Vai, vai. Foi pra vida. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. galera bateu e grudou agora e os outros galera falar para você que se tivesse engatando os que entraram se entrar é que atacaram né tivesse engatando ea tá legal tá legal entrei numa grotinha aqui galera a grotinha parece promissora vamos ver parece promissora rapaz ela pulou acho que um meio metro pra cima sério verdade que porradinha aquele dia aqui aqui ó tá aqui do lado tá aqui do lado ó tá aqui do lado o outro ae meu irmão tá filmando caraca e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá valendo é que não pegou a parte que eu botou a isca por alto mano pegasse a ser da hora meu também acho que não dá medida não meu será que tem mais ali naquele lugarzinho ixi agora vai dar ruim a alma sem brutalidade se tirar com muita calma aqui para não te machucar Abra a boca, tio Saiu Cai, tá indo pro ponto Pegou na guerra Olha, deu medida, Rogério Deu? Deu, 31,5 E aí ia soltar Deu medida, cara Aí galera, mais um pequenininho 31,5 Vamos pra vida Agora até tinha entrado no pérculo Mas não pegou na Não pegou na guerra Vai pra vida, filha? Foi pra vida Calma aí, tô indo aí Vou só Sair daqui pra não Tentar não zoar o ponto ali Segura, segura Vamos pra mim Aí Olha, cara Onde bicho entrou? Tá, tem que tirar primeiro Tirei Agora, agora Vai tirar Viu? Puta que panasca Pode soltar Pode soltar? Pode soltar Não quer nem Graça Vai pra vida Nossa Veio lá do mato, cara Tu viu? Deu pra ver ele vindo lá do mato Para mim mesmo Vai, vai, pula Cesta Oi? Ah, não sei, né? Vamos ver Para, mano Qual que é o seu problema? Vai se machucar de bobeira aí, mano? Aí, ó Escapou, tá vendo? Escapou dentro do passaguá Ih, caramba Eita Ravines, meu irmão Ravines E a fêmea, hein? Não, não é fêmea não É o macho É um cucurucuinho Bem precoce Caramba, cara Meio centímetro, hein? Por meio centímetro Não deu medida Mas tá valendo Vamos fazer um shortzinho Ei, família Ó quem tá aqui, ó É coisa linda Bora lá, amarelinho Vai pra vida? Foi pra vida Foi pra vida, mas volta Ó, tá seguindo, cara Tem um outro peixe seguindo Eita Eita Isso Boa Ah, vai pra vida É um outro peixe É um outro peixe É um outro peixe É um outro peixe Tu, você, meu irmão. Além de bravo, não deu medida. Filho da mãe não deu medida. Não? Não. Bravo, bruto, na fisgada, mas não dá medida. Pô, cara. Os peixinhos estão meio fisiculturistas, mano. Dá o parceiro Rogério ali, ó. Vai pra vida, filho. Vai, vai pra vida. Vai, bravão. Caramba, Rogério. Minha vara quase foi paga. Ah, tinha um casal grandão aqui. Até seguiu a esquerda da superfície, mas... Olha lá, tá lá, tá lá, tá lá. Tá lá. Pode jogar? Olha aí. Ó, tá lá naquele canto. Não, mais pra trás. Tem dois, tem um casal. Vira não, cara, tá louco? Ó, lá. Isso. Trabalho. Tá fugindo aí, senhor. Ih, minha isque enganchou, Rogério. Aí, atacou. Ui! Deixa eu encalhar o caiaque aqui. Cara, vai pegar... Passou, passou. Eles estão atacando a minha isca ali, ó. Mas ela tá... Cara, vou ter que tirar, vou ter que tirar. Ela tá onde? Tá enroscada? Tá enroscada. Tá enroscada. Tem que ser meia água mesmo. Ó, ó, ó. Ó a bagunça. Ó a bagunça. Tá lá ainda, Rogério. Eu vou tentar ficar rápido. Tá lá ainda. Tem que ir lá. O outro tá lá. Escapou, cara. Embolou na outra linha. Caralho, isso aí é mó bagunça aqui, ó. Que saco. Um só tá. O problema é que quando ele engata, cara, ele pega a outra linha. Ó. Ui! Vou fazer o seguinte aqui. Vou passar pra cá, pra trás. Ó. Esse manhoso, cara. Não tem noção, Rogério. Agora vai, hein, meu irmão. Eu tô passando nele? Ui! Não, pô. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Tu tem que jogar de lá, ó. Ele tá... Ai, não! Saiu. É que eu tô muito perto, cara. E eu não tenho manobrabilidade. Cara, é peixe filho da mãe. Isso! Devagar, devagar, devagar. Porque ele não tá seguindo a isca, cara. Ele tá parado. Segura, segura, segura. Calma aí. Ah, demora muito pra afundar. Tá um totózinho. Ah, ele nem saiu do lugar, Rogério. Cara, ele tá assoprando minha isca. Ele não tá indo, cara, na tua isca. Eu não sei por quê. Ui! Pegou. Eita, eita, vai dar trabalho. Vai dar trabalho que eu já tô ligado que vai dar trabalho. Não, 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 não. Não! Ah! Tô da mãe! Cara, ele tá aqui ainda. Ai, ai, ai! Vai quebrar minha vara, desgramado. Deixa eu arrancar a isca. Não posso? Por quê? Pô, ele tá aqui, ó. Ah, pera aí. Deixa eu arrancar a isca. Puta que pariu. Falei pra você. Pera aí, deixa eu arrancar a isca. Não, então, mas eu tava tentando arrancar, cara. Era só você segurar. Opa! Tchau, tchau! Tchau! Vamos ver se deu medida Oiii? Vai lá pro outro lado? Vai Acho que deu medida sim Trinta e dois e meio Trinta e dois e meio E aí galera mais um Trinta e dois e meio Calma, calma, calma Ui Vai pra vida, vai Vai pra vida Vai Foi pra vida Eita Acabou Ei Família Encerrando aqui a pescaria Ai ai De manhã A gente pegou uma condição Bem ruim, muito vento O parceirão tá ali Eita Quase caiu Quase caiu E depois ali das onze Hora Que começamos a ter Umas ações Também pode, provavelmente Poderia ser o ponto que a gente tava pescando Mas Mais cedo tava bem complicado Porque muito vento Era ruim pra arremessar Era ruim pra ficar no ponto Mesmo tendo algumas ações Mas nada de grudar O parceiro chegou Chegou a engatar um peixe bom Aí na hora que Foi botar o passaguá O peixe Escapou Comigo aconteceu várias vezes isso Na hora de botar o passaguá O peixe pular e escapar Mas foi uma pescaria daora Foi uma pescaria bacana Foi uma pescaria Divertida Amanhã eu vou estar na água de novo Só que amanhã eu vou fazer uma guiada de barco Aqui pra um cliente Ai ai Vamos ver se amanhã A gente tem uma condição boa de pesca Que tava uma previsãozinha de vento amanhã Mas De barco é diferente né Mas é isso galera Tamo junto E Até o próximo vídeo Ou até a próxima pescaria